Nós estamos aqui numa das salas de home theater da LG, aqui na SES 2008. Estamos assistindo um filme de ação com um novo equipamento da LG, que foi desenhado em parceria com o Mark Levinson, que é uma das principais empresas de áudio na rede do mundo. A Mark Levinson fez uma parceria com a LG para desenhar um novo sistema de processamento de áudio com som e vídeo de áudio. Um design especial dos equipamentos, como vocês podem ver, essas caixas ativas.